Fala rapaziada que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube Mais um vídeo e dessa vez a gente vai fazer um unboxing para quebrar um pouco o ritmo de produto Meu senhor, faça as honretas Pega essa daí que eu vou pegar aquela outra ali Que tá aqui embaixo, que ninguém tá vendo ali Mas talvez esteja vendo aqui Que nós estamos gravando com duas câmeras Agora vai acelerar aqui Para a gente ficar muito tempo tomando o tempo de vocês aqui Certo? Vamos lá agora O timelapse aqui, o acelerado foi-se O Lilio já tá abrindo, já tá dando pra ver ali Tá dando pra ver ali também Então galera do Instagram, galera do nosso clube do YouTube Vamos Liliozinho Vamos Chegamos ao fim de uma coleção incrível Apresentamos a quarta edição das embalagens colecionáveis da Predator Ruka Que assim como as anteriores Também foi criada pelo grafiteiro Tico Canato Desta vez a embalagem traz no grafite o tigre Que, além de ser símbolo da marca Reflete os principais valores de atuação da Predator Ruka Força, independência, perspicácia, confiança e a liberdade No nosso caso, para inovar Dando seguimento à ideia atrelada a essa coleção E para representar a Street Art Contamos com a parceria do Jonathan Borges Skatista há 23 anos E há 4 anos profissional do Longboard Downhill Slide Olha aí, quantos nomenclados Longboard Downhill Slide Jonathan é tetracampeão brasileiro e vice-campeão sul-americano da categoria Além de árbitro da Confederação Brasileira de Skate E idealizador da marca Enose Longboard Que desenvolveu e está lançando dois modelos de shape profissional Para atender as necessidades dos praticantes assíduos Respeitando os novos adeptos da modalidade E simpatizantes do Lifestyle Longboard Então faz o seguinte Manda bala, abra e veja o que preparamos para você Muito obrigado Predator Não se esqueça Qualidade de resistência é Predator É nóis Então, bora para a caixinha aqui Porque a caixinha ficou muito maneira Depois de muitas risadas, eu venho meuzinho Vai caralho! Depois de muito isopor Lineuzinho, já começa a tirar as coisinhas aí Fica ansioso, ansioso Ó Brazucólias Essa aqui a gente conhece muito bem Gosta muito Bonito saco, né? Fica ansioso, lembrou? O que lembrou? Os bonecinhos da Nike Pode crer Meu Revolution O que recebeu? Pego, pego, pego Opa, pega, pega Quanto? Quem Pumpita? Tu se mostrões Você não quer ver? Não? Non! Toalhinha, que maneiro, vou mostrar uma aqui já, ó, toalhinha da Prevator, pra dar a frente chugada no suor e empa a mão também. Se liga esse bagulho. Tô com pano louco. Ó, tem rodinhas, tem aqui e tem aqui, ó. Caralho, velho. Já tem roupa pro Natal aqui, ó. Já tem roupa pro ano novo também. Ah, e essa aí era sua mesmo, que serve, é. Olha, tem até a tirinha aqui, ó, que louco, caralho, louco, louco, louco. Eu vou usar ela pra trabalhar amanhã. Talvez eu use também, mas quem sabe eu não use. Caralho. Louca, louca. É, e tem do outro lado o Predator escrito. Caralho, louco. Na lateral. Louco, louco. Isso. Detalhado. Ó, isso aqui é uma coisa que a gente já tem. E a gente tem aí o lugar da venda. Pô, isso é uma verdade. Entra aí, ó. www.revistahbe.com.br Barra loja. Mascrinhas. Mascrinhas da Predator. Minha toalhinha também. Não, pô, você já pegou a toalhinha. Eu não tinha pego o xarope do caralho. Mostrei, né? Ah, é verdade. Não, mas a capa também, a caixa aqui ficou animal, cara. Louca. Ficou muito... Eu acho que essa agora é a mais bonita. De verdade. Esse detalhe da mata aqui atrás. E a cor, mano. A cor, né? Nossa, que da hora, mano. Pô. Muito louca. Bem definidona, né? É, é. Ficou bem definitada a parada. Louca. Ficou animal. É isso? É isso. Vamos pro segundo embrulho, Lino? Vamos pro segundo embrulho aqui. Vamos pro segundo embrulho. Tem mais um embrulho, tem mais um embrulho, hein? Vou puxar, vou puxar um. Olha aí, olha aí. Um shapeão monstro de longos. Animal. E a parte de trás também... Pesadíssima. Caralho, louco, velho. Muito foda. E aí, ó. Isso aqui dá... Um shape da presença. Que louco, mano. Muito foda. Dá até vontade de andar, né? Dá, dá vontade de voltar a andar. Mentira, eu não tenho vontade porque eu não sei. Louco. Louco. É isso? Isso aqui é o efeito, você tá ligado, né? Lógico. Você tá ligado. Vai ficar penduradão aqui, ó. Isso aqui faz demais. Isso é louco. Ficou muito foda, né? Acho que é isso, né, Lino? Chega, né? Chega por hoje. É isso. Fica então aí com as imagenzinhas dos produtos, dos detalhes que a gente colocou aqui. E até o próximo vídeo. Muito obrigado pela presença de todos. E valeu. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma